O santo são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de julho, celebramos Santa Maria Madalena. A expressão Madalena significa que Maria era natural da cidade de Magdala, uma cidade que ficava na Galileia, bem próximo de Cafarnaum, que era a maior cidade da região. Magdala era uma cidade movida pela pesca, pela fabricação de barcos e também pela confecção. Eram os motores daquela cidade importante da Galileia. Maria Madalena aparece citada em vários momentos dos Evangelhos. Em Lucas capítulo 8, logo no início do capítulo, nós vemos que ela era uma discípula de Jesus, que o acompanhava junto a outras mulheres, diz o Evangelho de São Lucas. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze, ou seja, os doze apóstolos, o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Suzana e várias outras, que o serviam com seus bens. Então aqui nós vemos que Maria Madalena havia sido curada por Jesus de sete demônios que a atormentavam. O número sete representa totalidade, isso significa que Jesus com certeza tirou Maria Madalena do fundo do poço. Ela estava totalmente possuída pelo maligno, pelas forças do mal, como muitas pessoas a gente vê hoje em dia, que realmente foram se deixando levar pelo pecado, pelo pecado, pelo pecado, até que foram totalmente dominadas pelo maligno, mas o Cristo conseguiu libertá-la. Foi, de fato, o seu Redentor. E a partir daquela experiência de libertação que ela experimentou no encontro com o Cristo, ela passou a acompanhá-lo, a ser uma discípula, junto com outras mulheres que serviam Jesus e os seus discípulos com os seus bens. Ou seja, Maria Madalena fazia parte de um grupo de mulheres que, além de serem discípulas, ainda colaboravam com os seus bens no apostolado de Jesus e dos doze apóstolos. O outro momento em que nós vemos ela citada nos evangelhos é exatamente na hora da cruz, quando ela aparece como sendo uma das poucas pessoas que estavam ali fiéis ao Cristo crucificado até o fim. Diz Mateus, capítulo 27, versículo 55. Estavam ali, ou seja, perto da cruz, muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia até servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ela estava ali perto da cruz. Depois, ela é citada como alguém que estava já perto do sepulcro, do santo sepulcro. Diz o versículo 61 do mesmo evangelho. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Então ela é apresentada como alguém muito fiel ao Cristo. E alguém para quem o Cristo ressuscitado apareceu. No capítulo 28 de São Mateus, nós vemos o seguinte. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E foi ali que ela encontrou o Cristo ressuscitado. Diz o versículo 9 do mesmo capítulo. Nós ainda vemos dois relatos do encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, mas encontros pessoais em que somente ela está presente. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 16 de São Marcos, a partir do versículo 9. Diz assim. Ela aparece como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. para os doze apóstolos. E o outro encontro em que nós vemos o ressuscitado encontrá-la de forma solitária é no capítulo 20 do Evangelho de São João, quando Jesus aparece para ela dizendo, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se foste Tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. São as passagens bíblicas em que nós vemos claramente uma menção a Maria Madalena. Depois disso, a tradição da igreja nos diz que ela continuou anunciando o Evangelho, anunciando o Cristo ressuscitado por vários lugares. Uma dessas tradições diz que ela acompanhou Maria, Mãe Santíssima, e João Evangelista por vários lugares, inclusive até a cidade de Éfeso. Nós vamos finalizar o nosso podcast de hoje com uma reflexão sobre Maria Madalena feita pelo Papa Francisco. O Papa Francisco se refere a Maria Madalena como Apóstola da Esperança e diz o Santo Padre, Hoje, encontramos alguém que, de acordo com os Evangelhos, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, Maria Madalena. Havia terminado o descanso de sábado. No dia da paixão, não tinha havido tempo para completar os ritos funerários. Por isso, naquele amanhecer cheio de tristeza, as mulheres vão ao sepulcro de Jesus com ungüentos perfumados. A primeira a chegar é ela, Maria Madalena, uma das discípulas que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, mantendo-se a serviço da igreja nascente. Em seu caminho para o túmulo, se reflete a lealdade de muitas mulheres que dedicam anos indo ao cemitério em memória de alguém que não está mais entre nós. Os laços mais autênticos não são quebrados até mesmo por morte. Há aqueles que continuam a amar, mesmo se a pessoa amada se foi para sempre. O Evangelho descreve Maria Madalena colocando logo em evidência que ela não era uma mulher de entusiasmo fácil. De fato, após a primeira visita ao túmulo, ela volta decepcionada para o lugar onde os discípulos estavam escondidos. Relatos de que a pedra foi movida da entrada do sepulcro e sua primeira opção é a mais simples que pode ser formulada. Alguém deve ter roubado o corpo de Jesus. Assim, o primeiro anúncio que Maria traz não é o da ressurreição, mas o de um roubo de autores desconhecidos, enquanto toda Jerusalém estava dormindo. Em seguida, os Evangelhos falam de uma segunda viagem da Madalena ao túmulo de Jesus. Ela era teimosa. Ela foi, ela voltou, porque não estava convencida. Dessa vez, o seu passo é lento, muito pesado. Maria sofre duplamente, em primeiro lugar pela morte de Jesus e depois pelo desaparecimento inexplicável de seu corpo. É enquanto ela está inclinada perto da sepultura, com os olhos cheios de lágrimas, que Deus a surpreende da maneira mais inesperada. O evangelista João enfatiza como era persistente sua cegueira. Não nota a presença de dois anjos que a interrogam e nem mesmo desconfiava ao ver o homem atrás dela, quem ela acreditava ser um jardineiro. Mas descobre o acontecimento mais marcante da história humana quando finalmente é chamada pelo seu nome, Maria. Como é belo pensar que a primeira aparição de Cristo ressuscitado, de acordo com os Evangelhos, tenha ocorrido de forma tão pessoal. Que há alguém que nos conhece, que vê o nosso sofrimento e decepção e que se comove por nós e nos chama pelo nome. É uma lei que encontramos esculpida em muitas páginas do Evangelho. Ao redor de Jesus, existem muitas pessoas que buscam a Deus. Mas a realidade mais prodigiosa é que muito antes, há em primeiro lugar, Deus que se preocupa com nossa vida, que a quer levantar. E para fazer isso, nos chama pelo nome, reconhecendo o rosto pessoal de cada um. Cada homem é uma história de amor que Deus escreve sobre esta terra. Cada um de nós é uma história do amor de Deus. Cada um de nós é chamado por Deus pelo próprio nome. Nos conhece pelo nome, nos olha, nos espera, nos perdoa, é paciente conosco. É verdade ou não é verdade? Cada um de nós faz esta experiência. E Jesus a chama, Maria. A revolução de sua vida, a revolução destinada a transformar a existência de cada homem e mulher, começa com o nome que ecoa no jardim do sepulcro vazio. Os Evangelhos nos descrevem a felicidade de Maria. A ressurreição de Jesus não é uma alegria dada com conta-gotas, mas uma cascata que afeta toda a vida. A vida cristã não é tecida com a facilidade suave, mas de ondas que transformam tudo. Tentem pensar também vocês nesse instante com a bagagem de decepção e derrota que cada um de nós carrega em seu coração. Que há um Deus próximo de nós, que nos chama pelo nome e nos diz, levanta-te, pare de chorar, porque eu vim para libertá-lo. E isso é belo. Jesus não é alguém que se adapta ao mundo, tolerando que nele perdure a morte, a tristeza, o ódio, a destruição moral das pessoas. Nosso Deus não é inerte, mas o nosso Deus, permito-me a palavra, é um sonhador. Sonha a transformação do mundo e realizou essa transformação no mistério da ressurreição. Maria gostaria de abraçar o seu Senhor, mas Ele está agora orientado ao Pai Celeste. Enquanto ela é enviada a levar o anúncio aos irmãos. E assim a mulher, que antes de conhecer Jesus estava em poder do maligno, agora se tornou um apóstola da nova e maior esperança. A sua intercessão nos ajude também a viver esta experiência. Na hora do pranto, na hora do abandono, ouvir Jesus ressuscitado, que nos chama pelo nome, e com o coração cheio de alegria, ir e anunciar, eu vi o Senhor. Eu mudei de vida, porque eu vi o Senhor. Agora sou diferente, sou uma outra pessoa. Eu mudei, porque eu vi o Senhor. Esta é a nossa força, e esta é a nossa esperança. Com as palavras do Papa Francisco, sobre Maria Madalena, nos inspiremos na vida daquela que liberta do maligno, se tornou discípula do Cristo. Seguiu fielmente o amor da sua vida até a cruz. Foi buscá-lo, não desistiu dele, foi fiel junto ao Santo Sepulcro. Não desistiu de buscá-lo, 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 e o encontrou ressuscitado, que a chamava pelo nome, e que a enviou para ser testemunha da sua ressurreição, em primeiro lugar para os seus próprios apóstolos, e em segundo lugar para tantos outros, que esperavam ansiosamente esse encontro salvífico, o encontro transformador com o Cristo ressuscitado, a paixão do coração de Maria Madalena, aquele que o move, aquele que explica o sentido maior da vida dela e da nossa própria vida. Santa Maria Madalena, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL